Tô apaixonado Jura? Que rabo, que rabo, que rabo, que rabo, que rabo, que rabo Uper Motors, volume 6 Já que eu tô gostosa com essa linda que é princesa Rebolei delícia, ui, tô acesa Eu sou sua rainha, mas gosto de safadeza Hoje eu tô doida pra seduzir Nem vende papo, não tô afim Nem comecei, tu já tá assim Escuta o catre e olha pra mim Nem comecei, tu já tá assim Escuta o catre e olha pra mim Já que tá bonito, fui e vou até o fim Mas cê pode deixar comigo que hoje eu mando aqui Gostei! É? Droga na minha cara, vai! Fiquei, fiquei, fiquei... Basta, bate, 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 bate Pare pena, joga bem, descresando Rebolando daquele jeito, que eu tô gostando Pare pena, joga bem, descresando Rebolando daquele jeito, que eu tô gostando Anita, Anita, like Snoop Dogg, just glad to meet you Endedate, glad to treat you, have it your way And hair na visa, look how you walk, look how you talk Look how everybody stalk, stalk Hoje eu tô doida pra seduzir Nem vende papo, não tô afim Nem como aceito já tá assim Escuta o catre e olha pra mim Nem como aceito já tá assim Escuta o catre e olha pra mim B.J. Octavio A vibe que contagia a galera Gostei Joga na minha cara, vai Para e pena, joga bem Desliza Rebolando daquele jeito Que eu tô gostando Para e pena, joga bem Desliza Rebolando daquele jeito Para e pena, joga bem Desliza Rebolando daquele jeito Para e pena, joga bem Desliza Rebolando daquele jeito Que eu tô gostando As menina do TikTok E o Livinho vai mandar Uber Motors A marca faz o carro E a gente realiza seu sonho Vai devagarinho Começa a flexionar Vai devagarinho Da novinha do TikTok Vai devagarinho Começa na rua Vai devagarinho Começa a flexionar Vai devagarinho Vai devagarinho Vai devagarinho E o Livinho vai mandar Vai devagarinho Você tá bem louca Você tá bem louca Gostosa Dançando Devagarinho Sem roupa Vai 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 no lugar Garota Vai Vai Devagarinho Vai devagarinho Começa a revolver Vai devagarinho Começa a flexionar Vai devagarinho Da novinha do TikTok Vai devagarinho Começa a revolver Vai devagarinho Começa a flexionar Vai devagarinho Vai devagarinho E o Livinho vai mandar Vai só dar essa danadinha Vai só dar essa danadinha Da novinha do TikTok Vai só dar essa danadinha Dá uma jogadinha Vai só dar essa danadinha Tem que ir Com a trilogia Vai no grau Garota Você tá bem louca Gostosa Dançando Devagarinho Sem roupa Vai no grau Garota, você tá bem louca, gostosa, dançando devagarzinho sem roupa Vai, vai, vai no lugar, garota, vai, vai, devagarzinho sem roupa Esse é o DJ Hábito, só toca Mandelão Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Quem botou se apaixonar pelo web do DJ Siga no Instagram, arroba UperMotors Respira fundo garota, respira fundo garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Respira fundo garota, respira fundo garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Esse é o DJ Hábito, só toca Mandelão DJ Otávio, a vibe que contagia a galera Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo web do DJ 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 Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Respira fundo garota, respira fundo garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Esse é o DJ Hábito, só toca Mandelão UperMotors Venha conhecer nossa loja Vai começar a brincadeira Vem mulher pro aquecimento Quero ver você soltar Quero ver você cai dentro Lá 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 dentro Quero ver você cai dentro Lá dentro Quero ver você cai dentro Lá dentro Vai dentro, vai dentro, oh, oh, quero ver, oi, ah, e aí, caralho vai, ah, 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 ah. O brabo tem nome, tem nome, DJ Octavio. Vai começar a brincadeira, vem mulher pro aquecimento, quero ver você surtar, quero ver você cai dentro, cai dentro, cai dentro, cai dentro, cai dentro, cai dentro. Vai dentro, vai dentro, vai dentro, cai 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 E aí, caralho vai Só tocar no beat O cara é esse distrito O cara é esse distrito O cara é esse distrito